Boleta, me explique por que nós estamos escondidos aqui nessa área de um parque de diversões a 5 horas. Estamos aqui trancado porque Sabrina Sato, as meninas e o Confuso estão gravando uma matéria e não fazem a menor ideia que nós estamos aqui. E nós estamos aqui pra que, Marcelo Bolinha? Pra fazer, obviamente, mais uma brincadeira. Trollagem. Para nós apenas uma brincadeira com os nossos colegas de trabalho. Uma bobagem. Uma coisa que pode ser que assuste um pouco, certo? Eles vão fazer o que? Vão vir tirar uma foto no final pra montar um clipe no final da matéria. Que é a desculpa para nós fazermos essa brincadeira. Perfeitamente. Temos aqui a nossa central de monitoramento. Então aqui nós podemos ver o que vai acontecer lá dentro da nossa cabine de fotos. A cabine está na sala ao lado. Perfeitamente. Então nós estamos muito bem escondidos aqui, certo? Muito bem. Aqui tá o Dom Pedro. Eles vão entrar por ali. A produção vai trazer as meninas sabendo o confuso até aqui. Aqui nós teremos ele. É o técnico da máquina. É o técnico. Então vamos fingir que bola. Você é o confuso. Vamos tirar uma fotinha pra terminar. Vou contar até três. Vocês vão apertar forte na tela. Sorrindo, olhando pela lente. Vai dar cinco segundos. Vai bater a foto. A partir do momento que ele vier para cá, tem essa câmera aqui que realmente vai tirar uma foto. E aqui nesse espelho falso, nós temos a outra câmera que é pra tentar pegar melhor o rosto delas. A pessoa tá lá, toda feliz, achando que vai tirar uma foto. Aí vão vir um de cada lado. A nossa zumbi. E o nosso zumbi... Sem graça. Sem graça. Vai fazer três, dois, um. Faz, japonês. Cai a rede. E aí, boleta, a pessoa vai tomar um susto. Fazer aquela cara pavorosa. E a máquina vai tirar uma foto atrás da outra. Ai, que bonitinho, meu. Então a brincadeira toda é para quê, bola? Assustar as pessoas. E ver a reação da lazarenta. Então daqui a pouco eles devem ter terminando de acabar. Terminando de acabar, tá certo? Tá acabando. Tá acabando e a gente vai ficar escondido mais seis horas e meia lá. E a gente vamos. Fala, Bruninha. E aí? Beleza? Beleza. Vai trazer? Já posso levar? Traz primeiro a Carol Dias junto com a Carmona. Carmona, pode vir com essas duas aqui que eu já tô tudo ligado e a gente tá esperando. Tá bom, então. Beijo, beijo, tchau. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Beijo, beijo, tchau. Beleza, tudo pronto. Sai todo mundo daí agora. Todo mundo em posição e silêncio agora. O pessoal tá vindo. Vambora, vambora. Fique esperto aí, a hora que chegarem o bicho vai pegar. Vambora. Só manter silêncio aqui, sem celular ligado, nada, por favor. Ô, Bruninha, eu tô quase chegando no band, viu? Tá certo isso aqui? Meu, é que é muito grande, vocês não estão entendendo. E o vento aqui, pneumonia grau 5? Eles estão vindo de outro parque em Orlando. Eu tô escutando um cacarejo lá de longe. Pode ser que elas estão chegando, então. Quando a ferradura raspa no asfalto, sai fogo, então. Pô, dá pra fazer um rodízio de churrasco até as pessoas chegarem. Deve estar vindo de joelho, com uma bigorna amarrada no pé. Tem muito área verde aqui, então pode querer parar pra combinar um pouco, alguma coisa. Bastar. Olá, tudo bem? Pois não? Vocês querem tirar uma foto? É, eu queria tirar aquela... Tirar do final, ah, tá, ok. Vamos lá? Vamos. É o seguinte, vocês ficam à vontade, pode sentar. A gente olha pra cá, né? Isso. Preparar aqui minha franja. Pode ficar à vontade. Fica bonita. Estão arrumando o cabelo. Estão se arrumando. Curtiram o parque? Foi muito legal. Tô pronta. A Carol já entrou. Então, perfeita. Sinto, pode ficar à vontade. Pode sentar. Tem a câmera, vocês vão olhar nessa câmera aqui, tá? Vou contar até 3. Aperta com força nessa tela aqui pra começar a contagem regressiva pra foto sair. Quando a foto sair, ela vai sair aqui. Tá. Fica à vontade, gente. Vamos fazer assim, ó. Vou contar até 3. Vocês apertam forte isso, tá? Fechou a cortina, fechou a cortina. Depois. Só um minutinho. Nós vamos mandar beijinho. Depois. Não quero ou não. A primeira. Tchau. Rock e rock. Isso é do rock. Pronto? 1, 2, 3. Toma, suas trouxas. Toma, suas trouxas. Ah, a bolinha vai te casar, velho. Fica errado, idiota. Faz a foto assim, faz a foto assim. Faz assim, ó. Uhul. Faz ser uma medaleira. Uma mancada, a bolinha toda. Muita sacanagem. A bolinha tá branca, velho. O que você tem que fazer, meu? Você viu, não? Maravilhoso o susto. As duas se mandaram a cabeça. Você vai ver as fotinhos bonitinhas da carinha de vocês. Cada dia se estão piores. Assustou de novo. Cada dia se estão piores. Vamos ver as fotos aqui. Dá pra ver as fotos? Se liga. O desespero, velho. Está certo? Não, mas o Alan, o diretor e o Emílio devem estar. Caso você não seja satisfeito, você pode falar. A gente não chamou você mais pra gravar. Putz. Tomou uma patada na cara, irmão. Guarda a foto de recordação. Guarda a recordação a carinha de vocês. Se liga. Bruna, agora você vai lá. Dá um tempo pra gente arrumar aqui. E aí agora traz só a Babi Muniz. Tem mais lágrima pra sair dela hoje ou não? Acho que não, viu? Porque foi tão difícil o negócio. Onde que é? Longe. Putz, é um pouquinho longe, viu? Acho que não foi muito boa essa ideia. E se é vocês comendo lá, não pegando um por um. Porque Deus que me livre. Eu tô ouvindo uma música feliz. Parece que eu tô no mundo encantado de não sei quem. De Walter Disney. Os seus problemas, você deve esquecer. Isso aí tá enchendo bem o Pacová, né? O quê? Pacová. O que é isso? Não sei, é um termo popular. Acho que daqui a pouco eu vou fazer. Gosto de mão de outra rouba com a panela de pressão com pregos. Mas como que é? É pra tirar foto só? É uma máquina? Ela tira várias fotinhos. Essa foto é pra onde? Pra fazer um clipezinho no final, entendeu? Eu quero ver pro cara explicar pra Babi que tem que apertar na tela. Não é? Porque o duro é quando se o casco bater forte, ele vai rachar o vidro. Bruna, o pessoal só me chama de panquete. Eu não sou triste, né? Ah, que bom, né? Bom? Você não acha bom? Não acha, mas eu não sou. Gostaram do parque? Aham. Gostaram? Fique à vontade, pode se arrumar. São três fotos seguidas, tá? Tá. Bicho, essa vai se borrar, velho. Pode sentar, fica à vontade. Aqui é a câmera onde você vai ter que olhar. Quando contar até três, repetindo, você aperta na tela. Arrumando o chuteiro. Aperta bem forte e vai começar os segundos pra sair as três fotos suas. Tá. Tá ok? Aperta bem forte, já quando contar até três. Deixa eu arrumar aqui pra três. Três fotos, né? É, é três fotos, Bruno? A foto não mais. Mais fotos? Tá, calma aí. Um, dois, três. Pode apertar. Apertou. A pose. A pose. A pose. Você tirou foto em cima, Babi? Nossa, meu Deus. O que você tá fazendo em cima? Embarca. Nossa, meu, muitos têm graça. Qual que é a graça, meu? Qual que é a graça, meu? O outro? Não, nenhuma graça. Não teve graça? Não teve graça. Eu dei bastante risada. Não teve graça. Você não gostou? Fala. O que foi, Babi? Não, não. Pelo amor de Deus, gente. Chega. É sério, né? Você assustou de novo. Ah, vocês que colocam esse monte de monstro atrás de mim, vocês querem o quê? Você já não chorou demais hoje? Você vai chorar de novo? Não, não. Odiei, gente. Eu não aguento mais. É sério. Uma hora eu vou ter um ataque do coração. Eu vou morrer e pronto. É, enterra. Não, não quero morrer. Por favor. Por favor, gente. É sério, por favor. Eu não aguento mais, gente. É sério. Você falou que não ia chorar. Você falou que não ia chorar. Mas eu não aguento mais. Para, eu morro. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, por favor. Uma hora. Meu coração vai parar, entendeu? Eu não aguento mais. Esse monstro atrás de mim. Eu estou dormindo com o meu pai. Eu vou embora. Eu dormi com o pai dela de medo. Eu não quero mais. Por favor. É sério. Por favor, gente. Eu estou escolhendo em todo lugar. E tem monstro, meu irmão. Eu não estou achando graça, não. Eu também não. Não sei nem por que eu estou rindo. Não tem graça, tá, gente? Chega. Não. Gostou? Não. Não gostou da foto? Não, não gostei. Sensacional. Nem da foto, nem da brincadeira. Vou fazer um clipe de foto. Eu também gosto mais de vocês. Agora, falta a Sabrina e o Confuso. Eu acho que a Sabrina vai assustar o Confuso. Vai ficar parada e vai chamar de tubarão branco. Caramba. Vai. Galinha de Angola, algum bicho ele vai inventar, velho. Nossa, é longe de ter uma de foto, hein? É. Parc***. Eu gosto mais de skycoaster do que da montanha-rosa. Sei. Viu, Miguelzão? É verdade. Eu vi o Miguelzão. Não vai ligar, não. Tirar, tirar. Olá, tu vem? Oi, oi, oi. Tira foto? É. Tem espelho ali, se vocês quiserem se arrumar, pode ficar à vontade. Deixa eu amar você. Gostaram do papo? Tirando o frio, né? O cara sempre fala do frio pra puxaço. Mas é, tá ótimo. Se eu for aí pra foto, eu vou fazer foto, eu vou me ajeitar. O Confuso tá se arrumando. Dá várias poses, vocês podem sentar aqui. Tá bom, vamos combinar as poses, ó. Vamos combinar as poses aqui, ó. Mostra a mim? É, tá bom. Nós vamos ver, gente, assim, ó. Tá combinando as poses. A outra assim, ó. Ele vai dar um bim, né? Aqui tem mais espelho pra vaidade. Né? Ele falou alguma coisa no surco, vai dar vaidade. Ai, não tá cabendo. A câmera aqui. Calma, tá apertado. Sabina tá reclamando pra variar. Tá lógico, né? Senta no colo dele. Não. Pode ficar à vontade. A câmera tá aqui. Vou contar até três. Vocês vão apertar na tela, forte. Clicando na tela forte, quando começar a aparecer o número, vocês me avisam. Dá pra você comprar pra ele? Aqui é um book de foto. Apertou aqui na tela, começou a aparecer o número, vocês me avisam pra eu começar. Que número? Que número? É, vocês me avisam. O número de contas é, 3, 2, 1. E vai começar 5, 4, 3, 2, 3. Você me avisa. Ah, não esquece de me avisar, tá? Você cuida disso, né? Eu cuido disso. É, tá aqui na tela. É, espera. Pode ir aqui embaixo, tá? A áudio aqui, o lugar de baixo aqui. Aperta com força no meio da tela. Aperta agora não. Só quando eu falo 3. Senão o bagulho vai sair errado a foto. Nossa senhora, agora deu uma confusão na cabeça dele. É. Você não tá cabendo. Ó, como é a bolsa então? 1, 2, 3. Ai, pra que apertar minha cabeça? Ele quase desmarcou a cabeça dessa briga. Se eu começar o número, vocês me avisam, tá? Tá. Aí, foi. Sou ele. Sou ele. Ele tá rindo, confuso. Ele tá rindo. Mas ele não entende. A japa viu o nariz, dá uma bola de bilhar no nariz delas. Viu o tamanho do nariz dela? Ai, como vocês são tontos. Ai, gente. A japa, ela fez uma cara, irmão. Assustou? Que isso? O nariz dela cabia uma bola de golfe dentro do buraco. Você não viu o nariz dela? Ela assim, ó. Eu tô olhando pra tela. Eu assustei um pouco. Não, você riu. É ruim, mas eu assustei um pouco. Entendi. Esse aí não foi o grande tubarão branco. Não. Foi um assassinato. Assassinato. Dá licença aqui, vamos ver a foto de vocês. Opa, vamos ver a foto. Ah, eu tava nervoso. Tava até nervoso. Tava querendo me defender desses monstros. Você defendeu, ó, já. Você quase esmagou a cabeça dela. Eu só vi ele rindo. Você riu, confuso. Oi, chefe. Rir pra câmera. Que oi, chefe, velho. E aí? Com a boleta. Mais uma pegadinha de sucesso. A Japa quase se borrou. E sei lá se a gente volta semana que vem ou não com mais Bola do Bolinha, certo? Tchau, é pra câmera aí. Fala um texto bonito. Fala bonito, é. Tchau pra vocês. E feliz grande dia das bruxas. Nossa, velho. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau.